E aí 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 Jesus, o Zig arrancou todas as bolinhas E aí Até o viadinho Zig O que você fez? Você jogou todos os enfeitinhos Olha a estrelinha Aqui, o sininho Por que você fez isso? Papai Noel não vai trazer presente pra você Rapaz Não pode roubar tudo Os bichinhos da árvore Olha Olha a velinha que ele fez Derrubou Toda a bolinha A bolinha O viadinho da reninha Do Papai Noel No chão Olha, derrubou da árvore Olha Que o Papai Noel não vai trazer Presente pra ele mais Viu Zig? O Papai Noel Não vai trazer presente pra você Você derruba Todas as bolinhas da árvore Do Papai Noel Ele não vai trazer mais o presente Pra você Zig Frido Não pode ser malvado assim Derrubar os brinquedinhos As bolinhas do Papai Noel Você arrancou todas as bolinhas do Papai Noel Zig Frido Zig? Por que você fez isso? Você não vai ganhar presente do Papai Noel agora Ah Destruiu tudo Foi deitado no meio da destruição As bolinhas no chão Tudo Sininho Do Papai Noel Lacinho Do Feliz Natal Olha Bolinha do lado Tudo no chão Zig Frido Marvado Olha só o que você fez Cara E o Papai Noel Não vai te trazer presente agora? E agora? Não 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 Vem deixar só Bolinha Você acha que é brinquedo? Sem um brinquedo não É É É o enfeite do Natal Cara de p***